Circuito Integração, etapa Joaquim Gomes. Olha, 20 de fevereiro de 2022, Joaquim Gomes recebe Circuito Integração, etapa Joaquim Gomes. Olha com o que eu encontro, com a Mércia Poderosa. Por que poderosa? Porque é poderosa. Mas por que? Porque ela é poderosa em cima. Ah, sim. Maravilhosa. Agora eu tenho uma coisa que você anda com, por que isso aqui? É meu chucalho, é meu chucalho. Pra que isso? É meu trabalho. Aí você acompanha o Circuito Integração em todo o estado de Alagoas. Exatamente. Aí é onde você vai, o chucalho vai atrás. Vai, vai atrás. Onde a vaca está, o doido está atrás. E é? É, exatamente. Pelo amor de Deus, né? É, esse tipo de integração que é top de linha, gente. É um paciente ciclista. Isso é o João, não é o João? É o João, aqui é o João. Homem de bem, ele é o João. E eu sou, eu sou uma curiosidade. Você é... É, persegue, eu vou dar na sua cara. Pelo amor de Deus, Carlinho Maia, pega leve. Pega leve com a pavizinha. Pega leve com a erra, rapaz. Então é a Mestre poderosa. A Mestre poderosa. Mestre poderosa. Bocinha. É. Toda caracterizada. Ah, de ladinho, ó. Rebola um pouquinho. Calma, calma, calma. Então, gente, essa é a alegria. Você quer se divertir, quer curtir à vontade? Circuito Integração. É tapa Joaquim Gomes. Mas, na verdade, em todo o estado de Alagoas. E onde o circuito vai, Mestre vai atrás. Mestre vai atrás, Mestre vai atrás, Mestre vai atrás. Calma, calma. A onda a vaca vai. O boy vai atrás, viu? É, cada uma. Chega por aí, minha querida aí. Chega! Chega.